Aviso Parança Deus, Guiné E que bem cedo tarde Que sol bem mansinho amarelo Na olhos empasmados Minha patita de notas espreinhada De ronco Vinho para a carne Que sol bem mansinho de humildade Que creia de vinho Minha malibarela Que bolanhas bem pa de fome Que fome bem padrinho meninos Que meninos bem cedo Um paria de não alças Que amanhã bem cedo Com larmas bem levando inteiras Que enterro bem oitando com vida Que vida bem orgulho morto Amor-os E bem cedo tarde Ou com ontem Música 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 Música